Libéria. O Dr. Tom Frieden, diretor do Centro de Control de Doenças dos Estados Unidos, visita em Monrovia a área isolada devido ao ébola. República Centro-Africana, pessoas que fugiram ao conflito em Bangui, a capital, começam lentamente a regressar a casa, apesar das condições de vida continuarem difíceis. Níger. Presidente do Parlamento, que vai ser interrogado em investigação internacional a tráfico de bebês, teria fugido para o Burkina Faso. Madagascar. Uma enorme nuvem de cafanhotos cerca a capital, Malgacha. À África do Sul, as autoridades tensionam ao reelejar 500 rinocerontos do Kruger Park para ajudar a diminuir a caça ilegal. Madagascar.